Gente do céu, eu vou fazer um vídeo agora mostrando essa parte do hotel de Veneza e olha tão lindo que é e parece real gente, não parece Las Vegas então te liga nesse vídeo Obrigado 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 Como Las Vegas pode ser para os casais também, vou mostrar mais um pouquinho para vocês Continua o tour, mas aqui fora, que lindo Muito lindo Gente, esse seria o passeio de barco aqui no hotel Veneza Espero que vocês tenham gostado, saber mais um pouquinho de Las Vegas E a gente se vê no próximo vídeo Beijão